O crossfit, um dos esportes que mais crescem no Brasil e no mundo, também tem sido destaque na cidade de Rolim de Moura. E dessa vez, o município será representado por três atletas no campeonato na cidade de Manaus, o Forest Games. O Forest Games é uma competição de nível nacional. Ele é realizado em Manaus, Amazonas, e é na cidade de Ponta Negra, né? Lá. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, é a nossa primeira competição fora do estado. Eu tenho dois atletas de ponta que estão preparados para competir, com chances de pódio, né? E é uma das competições mais fortes que a gente vai enfrentar hoje. Nossos atletas vêm competindo já, né? Desde janeiro, já vêm se preparando para campeonatos. Então, a gente participou de vários campeonatos já, sempre trazendo pódio. Tiago participou de dois campeonatos, foi campeão nos dois. Rafael participou de dois campeonatos, ficou em segundo colocado em Porto Velho, ficou em terceiro colocado em Giparaná. E agora ele está em busca também do primeiro colocado em Manaus. Então, a nossa preparação, a gente está fazendo um treino bem focado, específico com movimentos que eles vão cobrar no Forest Games, para a gente chegar da melhor forma física que tem lá, entendeu? Então, a gente está buscando essa força, esse título, até para trazer mais apoio e enriquecer ainda mais o esporte aqui na nossa cidade. Rafael Albuquerque treina há menos de um ano e já conquistou várias medalhas. E dessa vez, se prepara para mais um desafio na cidade de Manaus. Esse é o primeiro evento que eu vou participar fora do estado e nessa categoria é a primeira vez, que é a categoria Master. Para muitos, Master é velho, mas no CrossFit, os melhores atletas praticamente estão no Master. São os atletas mais antigos que treinam, tem uma preparação melhor, tem a cabeça melhor, sabe tomar decisões melhores no meio da prova. Então, eu estou confiante. Tenho praticamente 25 dias de preparação e quero trazer esse título para a Rui Limoura.